Desde que o álcool gel sumiu das prateleiras do comércio em geral, o volume de pedidos do produto cresceu duas vezes mais nessa farmácia de manipulação. Devido a demanda cada vez maior, o álcool gel vem sendo feito em grande escala. Foi uma demanda, uma procura muito grande que me fez ficar sem embalagem, ter que adaptar vários tipos de embalagens, tamanhos, para atender o meu cliente. Por conta da falta do álcool gel no mercado, as farmácias de manipulação foram autorizadas a aumentar a produção para atender os consumidores. Só que muita gente sem levar em consideração essa alternativa tem se arriscado em produzir por conta própria em casa o álcool gel, uma medida perigosa segundo especialistas. As pessoas acreditam que quanto maior o teor alcoólico do álcool, mais eficaz, mas ele tem que ser a 70%, tem que ter uma partição água, álcool para poder ter eficiência. Que é o que? Que é machucar a membrana do micro-organismo. Então tem que ter essa concentração ideal. Além da eficácia não comprovada, o uso do álcool gel caseiro pode causar efeitos colaterais, como irritações e até mesmo lesões mais graves na pele. Esses produtos que são utilizados, muitas vezes causam desde uma pequena irritação na pele até outras vezes irritações muito grandes, como se fossem umas queimaduras. O que a gente observa também, esses produtos, dependendo do tipo de resíduo que vai deixar na pele, às vezes algum tempo depois, você ao se aproximar de um fogão, às vezes corre o risco de fazer uma queimadura por conta desse produto ainda. Então tem que ter muito cuidado com esses produtos. O fato é que o álcool gel não pode ser visto por ninguém como salvador da pátria. Na falta do produto, lavar as mãos corretamente com água e sabão, o resultado será o mesmo ou até melhor. Passar pelo menos 20 segundos lavando bem as mãos, tanto a parte da palma quanto o doce das mãos. Então é importante. E você fazendo o uso dessa boa limpeza, consegue substituir o álcool gel.